Olha a braba que esse homem tá tirando, bifei! Fala comigo, minha vida! E aí, Gabriel? Tô com saudade de tu, Flesco! Louco do mundo, uma fera! Diferenciado aqui, viu? Sossegadão! Eu tava com saudade de tu, só falava de tu o tempo todinho, cadê? Cadê tu mesmo, amor? Ai, minha cabela! Só que ela tá agora com um safadão, esquecendo a gente, não é na gente? Seguidores, não prestam! Esse homem tem um omni-tricks de mulher! Beleza, aperta aqui, sai um das três marítimas! Aperta, sai um das três marítimas! Você tá fazendo isso agora, meu irmão! Tá dando errado aí, hoje tá doido! Negócio pra inaugurar, galera! Vá! 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 Vá E aí, garoto cego tomou o meu garoto cego. Ei, desde brincadeira, hein? Desde brincadeira. Porra, garoto cego. Desde brincadeira, viu, meu irmão? Espera aí, ele tá comendo. Ei, desde brincadeira. Ei, garoto cego. Deu um chão. Desde brincadeira. Ei, parou, garoto cego. Parou.